E o Natal já tá aí, né, gente? Você já comprou os presentes pra família, pros amigos, ou tá deixando tudo pra última hora, hein? Olha, se não pensou no presente de ninguém, é bom se planejar, viu? Uma pesquisa mostra que pelo menos dois em cada dez consumidores acabam gastando mais do que podem nessa correria aí das compras de Natal. Você já comprou o presente pra toda a família ou ainda tá faltando gente? Não comprei pra ninguém ainda. É, tá mais do que na cara de que o brasileiro gosta mesmo de deixar tudo pra última hora. O Natal já tá aí e muita gente ainda não sabe nem o que vai dar de presente. Como minha família tá toda de fora, então eu vou deixar pra comprar lá onde ele estiver, porque eu vou pra lá, então a gente já compra lá. Com a dúvida, o comportamento impulsivo ganha força e acaba comprometendo o orçamento. Um estudo recente da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que dois em cada dez consumidores brasileiros gastam mais do que podem nas compras de Natal. Além disso, 5% deixam de pagar alguma conta pra investir nos presentes de fim de ano. Por exemplo, a conta da TV por assinatura, o cartão de crédito, a internet, a água e a luz. É difícil ficar. Se falar que fica só nisso é mentira, porque sempre tem coisa a mais. Acaba levando, né? Segundo a pesquisa, 23% dos brasileiros que compraram presentes de Natal em 2017 ficaram negativados depois das compras do fim do último ano. Desse total, apenas 8% conseguiram limpar o nome, mas 15% ainda estão com restrição no CPF. A estatística, ela mostra aí uma realidade, porque as pessoas levadas aí pelo clima de Natal, clima de final de ano, acabam cometendo alguns excessos. E aí, isso vai trazer uma consequência ruim, no sentido de que no próximo ano as contas chegam. Por isso, pra evitar despesas indesejáveis, é sempre bom recorrer à velha listinha. É preciso fazer a listinha, é preciso se planejar e guardar o dinheiro pra não comprometer o seu orçamento.